A síndrome do miado do gato, também conhecida como cridochete, é causada pela quebra do braço do cromossomo de número 5. Ela sim é conhecida porque a pessoa ao chorar emite um barulho muito parecido com o miado de um gato, que é causado por uma má formação na laringe desse indivíduo. Agora, essa característica é a mais tranquila pra quem tem essa síndrome, porque essas pessoas apresentam microcefalia e uma falha grave na formação do sistema nervoso central. Toda vez que a gente tem uma mudança na estrutura do cromossomo, nós chamamos isso de anomalia estrutural, que será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta, nós temos anomalia cromossômica estrutural pra você. As anomalias cromossômicas estruturais, como o nome já está dizendo, nada mais são do que alterações na estrutura dos cromossomos, que podem perder, ganhar ou até mesmo trocar pedaços entre eles. Geralmente isso vai acontecer durante a divisão celular, e pode causar problema quando isso acontecer, por exemplo, na meiose, porque é na meiose que você vai ter a formação dos gametas e a passagem desses cromossomos de uma geração para outra. Agora, vale a pena salientar que você está observando que na divisão celular é quando nós podemos ter problemas nos cromossomos. Podem ser de ordem numérica, como as aneuplodias, que nós vimos na outra videoaula, como pode ser estrutural. E por quê? Porque é nesse momento que o cromossomo está se movimentando. É nesse momento, por exemplo, na meiose, que os cromossomos estão trocando pedaços, a famosa crossing over. E claro que é o momento em que eles têm a maior probabilidade de sofrerem algum problema, pois é o momento em que eles estão mais expostos. Essas falhas estruturais nos cromossomos podem ser potencializadas por algumas substâncias. Por exemplo, a radiação pode causar algum problema na estrutura dos cromossomos, vírus podem fazer isso, bactérias podem fazer isso e vários agentes químicos. As principais mudanças, as principais anomalias cromossômicas estruturais são a deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. Bora começar então com a deleção, que também é conhecida como deficiência. O próprio nome já te dá uma dica que isso acontece quando o cromossomo perde um pedaço dele. E claro que se o cromossomo está perdendo um pedaço, ele está perdendo o quê? Gênes. Porque aquele pedaço do cromossomo nada mais é do que uma parte do DNA enrolado. E ali tem vários genes que são importantes para o indivíduo e ele vai perder esses genes. Geralmente a deleção vai ocorrer na meiose. E por que na meiose? Vamos dar um filosofês aqui. Porque na meiose os cromossomos estão fazendo crossing over. Então é um momento em que os cromossomos perdem um pedaço para trocar esse pedaço. Mas muitas vezes essa parte perdida não é trocada, ela fica perdida por ali. E aí claro que na fase final, quando esse indivíduo for formado através desses gametas, um dos cromossomos não terão um pedaço. E isso pode ser letal quando, por exemplo, esse pedaço perdido vem do cromossomo X. Pois imagina, um homem que tem um cromossomo X, só um X, não tem um pedaço nesse cromossomo. Vários genes fundamentais para o funcionamento dele estavam ali e foram perdidos. E aí nesse caso a deleção pode ser fatal. Existem algumas síndromes ligadas a deleções cromossômicas, além, claro, da síndrome do miado do gato, que foi a que eu abri essa videoaula. Por exemplo, nós temos a síndrome de Prader-Willi, que é quando o indivíduo recebe um cromossomo de número 15 sem um pedaço proveniente do pai. Então o pai, na hora de formar seus gametas, o cromossomo 15 dele perdeu um pedaço, isso foi para o filho dele e aí causou essa síndrome. Uma outra que nós temos é a síndrome de Angelman. Nesse caso também há uma deleção no cromossomo 15, mas quem mandou esse cromossomo defeituoso para o filho ou para a filha foi a mãe. Existem alguns casos também de câncer, principalmente leucemias, que são causadas por deleções cromossômicas. A duplicação é quando o cromossomo tem um dos seus pedaços duplicado. Aí vai duplicar um pedaço ali. Isso significa que ele também terá genes duplicados. Então se o cromossomo tinha lá, num pedaço dele, o gene para tamanho do nariz, se ele duplicar um pedaço, esse pedaço ele passa a ter dois genes para tamanho do nariz. O que vai acontecer geralmente na duplicação é que o fenótipo gerado acaba sendo potencializado. Então, ó, claro que é um exemplo hipotético, então se o cara tinha no cromossomo um gene para tamanho do nariz, e aí ele duplica mais um gene para tamanho do nariz, ele teria um nariz maior. Só pra você entender, eu tô inventando esse exemplo aqui, mas pra você entender qual é o efeito da duplicação. Geralmente, esse problema, ele ocorre na meiose. É o momento em que existe a maior facilidade dos cromossomos sofrerem duplicação. Mas ela geralmente não vai causar problemas. Ela é bem menos perigosa do que a deleção. Ou seja, perder um pedaço do cromossomo é muito mais grave do que você duplicar um pedaço. A nossa próxima anomalia cromossômica estrutural é a inversão. E o nome já tá dizendo, é quando o cromossomo tem uma parte sua invertida. Tava aqui, soltou, girou 180 graus, nós temos agora uma inversão. Geralmente, esse processo não causa problema nenhum no indivíduo. O mais importante aqui é você guardar que existem dois tipos de inversões cromossômicas. A primeira delas é a inversão paracêntrica. Essa inversão é quando o pedaço do cromossomo que sofre essa inversão não está com o centrômero. Então, o centrômero não vai mexer nele. E nós temos também a inversão pericêntrica, que é quando o pedaço invertido do cromossomo contém o centrômero. A imagenzinha aqui pra facilitar o entendimento. Então, aqui nós temos um cromossomo. E o que seria o centrômero? Você já deveria saber o que é centrômero. Vou te dar essa colher de chá. O centrômero está aqui, ó. É onde ocorre aquela constrição no cromossomo, que é onde as cromáticos irmãs vão se ligar. O centrômero é a parte mais condensada que nós temos no cromossomo, na estrutura do cromossomo. E perceba aqui, ó, que essa região do cromossomo BCD, ela está sofrendo uma inversão. Só que a inversão ocorreu numa posição onde não está o centrômero. Ele não está localizado no local que ocorreu a inversão. Nesse caso aqui, nós chamamos a inversão de paracêntrica. Agora, ó, vem comigo aqui nessa segunda situação. De novo, está aqui o centrômero do cromossomo. E perceba que também ocorre uma inversão. Só que essa posição que teve a inversão é uma posição onde estava o centrômero. E aí, nesse caso, nós vamos chamar a inversão de uma inversão pericêntrica. Beleza? Embora a maior parte das inversões cromossômicas não causem problema, como eu já disse, existem alguns casos na literatura que relatam inversões cromossômicas que acabaram causando o aborto espontâneo no feto. A próxima anomalia estrutural cromossômica é a translocação, que é quando ocorre troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Ó, presta bem atenção. Porque se ocorrer uma troca entre cromossomos homólogos, aí o que nós temos é a famosa crossing over. As translocações podem ou não causar problemas. Isso vai depender do seguinte, a partir do momento que um pedaço de cromossomo sai de um lugar e vai para outro cromossomo, o que pode acontecer aqui é que a interação entre os genes não funfe, né, ou seja, não funcione direito, e aí vai causar problema. Agora, se esse pedaço sai daqui e vem para esse outro cromossomo e interage numa boa com os genes que estão ali, tipo, é bem aceito, olá, meu novo amiguinho, aí não tem problema nenhum, nós temos uma translocação que não vai causar nada no indivíduo. Nós temos dois tipos de translocações. Nós temos a translocação recíproca e nós temos a translocação robertsoniana. As translocações recíprocas é quando os cromossomos não homólogos trocam pedaços iguais. Então você me manda um pedaço daí, eu te mando um pedaço daqui com o mesmo tamanho. Aí eu chamo isso de translocação recíproca. Já a translocação robertsoniana, ela é um pouquinho diferente daquele conceito geral de translocação, que geralmente é a que o aluno leva para a sua vida. Porque ela acontece da seguinte forma. Dois cromossomos acrocêntricos, que são aqueles cromossomos menores que nós temos, eles perdem uma parte do braço e depois um cromossomo se funde com o outro. Isso é muito comum, por exemplo, de acontecer com o cromossomo 21 e o cromossomo 14. São dois cromossomos acrocêntricos que perdem um pedaço do braço e depois eles se fundem. Nesse caso, nós temos uma translocação robertsoniana. Inclusive, essa fusão do cromossomo 21 com o cromossomo 14 causa síndrome de Down por anomalia cromossômica estrutural. Então você aprendeu síndrome de Down como sendo o quê? Uma mudança no número dos cromossomos. Mas 5% dos casos de síndrome de Down são causados por causa dessa translocação. E é relativamente fácil de você observar quando é esse tipo de síndrome de Down. Porque geralmente é aquela síndrome de Down que é comum na família. Então você tem lá uma família e observa que tem 2 ou 3 filhos que estão com síndrome de Down, que tem a síndrome de Down. E aí nesse caso, geralmente o que está acontecendo ali é uma síndrome de Down causada não por aneuploidia, não por trissomia no 21, mas sim por uma fusão entre o cromossomo 21 e o cromossomo 14, ou seja, uma translocação robertsoniana. Essa translocação também pode causar alguns tipos de câncer, como a leucemia. Destacando que as translocações são um importante mecanismo de variabilidade genética. Você, claro, você já guardou que quem é responsável pela variabilidade genética é o crossing over. Pô, a translocação é um tipo de crossing over. É uma troca de pedaços entre cromossomos, só que cromossomos que não são homólogos. Então nada mais tranquilo de você também afirmar que a translocação, assim como a crossing over, geram variabilidade genética. E claro que esse processo é importante pra formação de novas espécies. Um processo pedagógico que você conhece como especiação. Se não conhece o que é especiação, corre lá nas aulas de evolução pra entender um pouco desse processo pedagógico. E aqui nós temos os quatro tipos de anomalias cromossômicas estruturais. Então perceba, por exemplo, que esse cromossomo aqui, ele perdeu o pedaço D. Então se ele perdeu um pedaço, ele sofreu uma deleção. No caso aqui ó, ABCDEFGH. O que aconteceu aqui ó, ABC, BCDEFGH. Um pedaço do cromossomo se repetiu. Quando isso acontece, nós temos uma duplicação. Olha o terceiro caso, ABCDEFGH. E aí olha só como ficou esse cromossomo depois do processo de mudança estrutural. ADCB. Ou seja, DCB é o inverso de BCD. Então aqui aconteceu uma inversão. Agora, olha aqui embaixo, nós temos dois cromossomos não homólogos. Ai, Jubi e Jubão, como é que você sabe que eles não são homólogos? Porque cromossomos homólogos possuem o mesmo tamanho. Esses dois têm o mesmo tamanho? Não. E os cromossomos homólogos possuem a mesma posição do centrômero. Olha o centrômero aqui onde está localizado. E olha onde está localizado esse. Veja que é bem diferente. Então eu sei que eles não são homólogos. E o que aconteceu é que esse cromossomo de baixo mandou pra esse de cima o pedaço MNO, e aí esse de cima ficou MNOCDEFGH. Vou me baixar aqui pra você poder ver o cromossomo. E esse cromossomo aqui de cima enviou o pedaço AB pra esse aqui de baixo, que ficou da seguinte maneira, ABPQR. Nesse caso aqui, uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos nós chamamos de translocação, e você que é ciscador dá até mais um nome pra ela, translocação recíproca. Agora, o que eu quero fazer é unir esses conceitos que eu te passei. Deleção, duplicação, inversão, translocação. Eu quero que você entenda mais ou menos como elas interagem entre si. Pra não ficar uma coisa bem engavetada, meio particionada no teu cérebro. Pra isso eu coloquei pra você aqui um cariótipo humano, bonitão, 23 pares, os cromossomos homólogos todos pareadinhos. Eles estão com as suas cromates irmãs, então estão duplicados. Pra te mostrar aqui, translocação, inversão e duplicação, elas sempre vão começar a partir de uma deleção. Olha só que interessante. Vamos supor que esse cromossomo 1, vamos aqui pegar um pedaço, ele perdeu esse pedaço vermelho. Tá aqui o pedaço vermelho que ele perdeu. Bom, esse pedaço aqui, que a gente chama de cromate de irmã, também é um cromossomo, né, quando se solta, vai ter os mesmos genes que nós temos nesse cara aqui do lado. Então, por exemplo, se esse pedaço se soltar daqui e se prender aqui, o que que nós vamos ter? Os mesmos genes duplicados. Então, o que aconteceu aqui foi uma duplicação. Agora, suponha, por exemplo, que esse pedaço, então vou pegar aqui agora o par 2, então ele tinha um pedaço, aí ele sofreu uma deleção, esse pedaço se soltou, e aí olha o que o pedaço fez. Ele inverteu, ele fez um giro de 180 graus e se prendeu aqui de novo, voltou pra esse cromossomo. Nesse caso, nós tivemos uma inversão. legal, né? Agora, no caso da translocação, faz de conta que esse pedaço aqui foi perdido e esse par aqui, esse cara aqui, o número 3, ele também perdeu um pedaço. Bom, aí esse pedaço do cromossomo 2 foi enviado pra cá, e esse pedaço perdido do cromossomo 3 foi enviado pra cá. Nesse caso, nós tivemos uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, uma translocação clássica. Agora, quero te dar mais dois conceitos. Cotovelada na cara da prova, vem comigo aqui, ó, vamos pra outro par de homólogos, vamos pro 4 aqui esse par. Olha só, se a anomalia estrutural acontecer apenas em um dos cromossomos homólogos, nós podemos chamar ela de mutação estrutural heterozigótica. Agora, se a mutação estrutural ocorrer nos dois cromossomos homólogos, sei lá, esse aqui sofreu uma deleção, e esse que é homólogo A, ele também sofreu uma deleção. Nesse caso, nós temos uma mutação estrutural homozigótica. Agora, um detalhe interessante pra você, que vai ser biólogo, biomédico, médico, e quer trabalhar com genética médica. Muitas vezes existe um, vamos dizer assim, um macete, ou um pré-exame, pra tentar descobrir se o indivíduo tem alguma anomalia cromossômica estrutural. Pra que isso seja feito, basta pegar uma célula do indivíduo que está fazendo meiose na fase da metáfase 1. Por quê? Porque na metáfase 1 é quando nós temos os cromossomos homólogos pareados. E aí, ao observar esses cromossomos pareados, dependendo da forma que eles adquirem, você tem como adivinhar o que aconteceu ali quando a gente fala de anomalia estrutural. Por exemplo, quando dois homólogos pareiam e formam uma alça, eu já sei que um dos homólogos sofreu uma mutação heterozigótica do tipo inversão. Agora, por exemplo, quando eu vejo dois homólogos formando uma espécie de cruz, ali eu sei que aconteceu num dos cromossomos uma translocação, uma mutação heterozigótica. Por que heterozigótica? Porque só um dos cromossomos sofreu isso. E se formar um cotovelo, eu sei que um desses homólogos ou sofreu duplicação, ou sofreu deleção. E aí, claro, eu vou ter que fazer novos exames mais aprofundados pra entender melhor o que tá acontecendo ali. Agora chegou o momento pra eu falar uma coisa pra você que já tá há 30 anos estudando, né, que já sabe tudo e precisa daquela informação extra. Você que vai tentar NASA, Yale, Oxford. É o momento, momento. Entendedores entenderão, não, não, não. Então, o momento entendedores entenderão é aquele momento em que o cara que não tá ciscador no assunto, ele vai dar uma boiada. Então, se você entender isso que eu vou te falar agora, conseguir visualizar e falar ah, saquei, é porque você tá fera nesses assuntos relacionados a núcleo celular, a cromossomos, cromáticos, irmã. Que é o seguinte. Às vezes na crossing over, na hora dos cromossomos homólogos trocarem pedaços, o que acontece é que um cromossomo manda um pedaço maior pro outro e esse outro manda um pedaço menor pra esse daqui. O que que vai acontecer? O cromossomo que recebeu um pedaço menor ficou faltando genes pra ele. Então eu posso dizer que ele sofreu uma deleção. Já aquele cromossomo que recebeu o pedaço maior, alguns genes que ele deveria ter mandado pro amigo dele, ele não mandou. Só que o amigo dele mandou esses genes pra ele. Então, por exemplo, ele tinha que ter mandado pra lá, na hora da crossing over, o gene pra tamanho do nariz, sei lá, nariz pequeno. E aí ele não mandou. Só que esse aqui mandou pra ele o gene com o nariz, só que pra nariz grande. Então ele ficou com dois genes pra tamanho de nariz, que é um do pai e um da mãe, no mesmo cromossomo. Então nós podemos dizer que nesse caso aqui, esse cromossomo que recebeu o pedaço maior, ele sofreu uma duplicação. Esse fenômeno onde cromossomos homólogos trocam pedaços de tamanhos diferentes, na biologia nós chamamos de crossing over não recíproca. Bora ver como anomalias cromossômicas e estruturais são cobradas na prova? Momento olho de tigre. Momento olho de tigre, exercíciozinho. Joe, esse exercíciozinho aqui, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Separei aqui um baga pra você ver como esse assunto é cobrado. A permutação, permutação ó, troca, se eu permuto algo com você, nós estamos trocando alguma coisa. É um processo que permite a recombinação entre os genes, aumentando a variabilidade genética nas populações. Falamos sobre isso. O aumento da variabilidade genética pode ocorrer por mudanças estruturais nos cromossomos, chamadas mutações cromossômicas estruturais. Hoje o nome mais correto, não que esteja errado usar isso, mas o nome mais correto é anomalias cromossômicas estruturais. Mas tudo bem, se você vem em outro lugar, não tem problema nenhum. A respeito dessas mutações, assinale o que for correto. Bora pra um. A deficiência ou deleção, perda de um pedaço, ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de quebra, perfeito? Deficiências muito acentuadas podem ser letais, uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. Caramba, foi essa videoaula, eu falei sobre isso, que deleções podem ser fatais, deleções é quando ocorre perda. Então, claro, que a 01, ela está correta. Bora pra 02. As mutações cromossômicas estruturais apresentam alteração no número de cromossomos... Ei, não! Número de cromossomos, alteração no número de cromossomos nós chamamos de aneuploidias. Mudança estrutural é só na estrutura do cromossomo. Além da alteração estrutural. 02 está errada. Bora pra 04. A translocação ocorre quando dois cromossomos homólogos quebram-se simultaneamente e trocam seus segmentos. Na meiose, os dois pares de cromossomos homólogos emparelham-se lado a lado em função da translocação. Ei! Isso aqui é pega-bobão, né? Ele está falando aqui de crossing over. Porque translocação é a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Então essa aqui está incorreta. Fica esperto com isso aqui. 08. A inversão ocorre quando um cromossomo sofre quebra em dois pontos e o segmento entre as quebras apresenta um giro de 180 graus, soldando-se invertido no cromossomo. A sequência de genes apresenta-se assim, invertida em relação ao anterior. Claro! O GNA que estava aqui inverteu. Agora ele está aqui. Perfection divine A08 também. Saideira! Saideira 16! Vamos lá! A duplicação corresponde à ocorrência de um ou mais segmentos em dose dupla. Claro! Em um mesmo cromossomo. Claro! E nem sempre reduz a viabilidade do organismo. Falei isso? Duplicações não são perigosas. A maior parte das vezes não são perigosas e não acontece nada no indivíduo. Naqueles que toleram duplicações, um dos trechos em duplicata pode sofrer mutação sem que isso interfira na adaptabilidade do organismo, pois o outro trecho não alterado pode continuar a atuar normalmente. Então se você tem a duplicação num trecho, o outro que não foi alterado acaba compensando às vezes o não funcionamento desse trecho que foi alterado. Então a 16 está perfection divine. Gabarito aqui. 16 mais 8, 24, mais 1, 25, né? Aqui ó, inglêsão. 25 pra você. Jubi, dica de vida! Geralmente, a maior parte das questões relacionadas a anomalias cromossômicas estruturais, elas vão falar de deleção. É raro uma questão que fala de todas. A maior parte vai falar de quebra e perda de pedaços nos cromossomos, ou seja, deleção, também conhecida como deficiência. Moleza, né? Então não se esqueça que as anomalias cromossômicas estruturais são aquelas em que ocorre uma mudança na estrutura do cromossomo, não ocorre uma mudança numérica, porque se fosse numérica nós chamaríamos de aneuploidia, já estudamos isso na outra videoaula. E as principais anomalias cromossômicas estruturais são a deleção, quando perde um pedaço, a duplicação, quando duplica um pedaço, a inversão, adivinha, quando inverte um pedaço, e a translocação, quando ocorre a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. No mais, lembre-se sempre, não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar tem que ser você. Não está recebendo apoio dos amigos, da família, pra realização daquele seu sonho? Me desculpe a palavra desse momento tão bonito. Que se foda! Segue o teu caminho, porque as pessoas geralmente não acreditam nem nelas. Como é que elas vão acreditar em você? Sangue no olho! Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço! Tchau! Tchau!